E aí, gente! Leite é parceiro na Caras pra falar sobre um artista internacional que tá de passagem pelo Brasil. Já gravei vídeo sobre ele na semana passada, quando ele chegou na nossa terrinha, né? Mas agora é a vez de falar sobre polêmicas. Até porque, né? Quem não ama saber de um babado? Fala pra mim. Então, se você ficou curioso, acompanha o vídeo aqui com a gente. Que John Mendes é um cara super fofo, talentoso, adorado por todo mundo, ninguém pode negar, né? O canadense desembarcou no Brasil na semana passada, durante a sua turnê John Mendes The Tour, com datas marcadas pra São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro, e Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. Tudo tava mil maravilhas e tudo mais, ele atendeu os fãs na porta do hotel diversas vezes, foi bater o pé e dar uma andadinha pelo bairro em que tá hospedado, fez uma academia de leve, e dia 29 impressionou todo mundo com seu primeiro show dessa temporada. Com o Allianz Parque praticamente esgotado, Sean levou os fãs à loucura e também emocionou muita gente. E teve, inclusive, até um momento super engraçado, que ele tava correndo e levou um tombão. Quem viu isso, gente? Mas, né, Show Mendes não seria Show Mendes sem cair. Até que chegamos na tarde do dia 30, os fãs já estavam aguardando a abertura dos portões, do segundo dia de show, de que já tava um pouquinho atrasadinho, né? E foram surpreendidos com a notícia de que seria tudo cancelado. Isso mesmo, o meet and greet, a sessão de perguntas e respostas e até mesmo o show foram cancelados, gente. Tudo isso. Esse foi um momento de fragilidade, porque todos os fãs começaram a chorar, né? Se jogaram no chão, ficaram se questionando se ele tava bem. Logo depois, o cantor fez um post e disse que tava com laringite e sinusite, provocando inchaço nas cordas vocais e, por orientação médica, ele precisou cancelar. Saúde em primeiro lugar, né? Mas... Foi aí que vazou um vídeo do Sean sentadinho e pensativo durante a passagem de som de Lagoon, atração de abertura, né? O que cortou o coração de todo mundo. As pessoas não aguentaram essa situação e foram na porta do hotel fazer homenagem ao canadense, desejar melhoras. Ele até compartilhou esse momento nos stories, inclusive. Nesse tempo, o que pegou todo mundo de jeito foram algumas reações negativas que algumas pessoas tiveram e até mesmo algumas teorias criadas. Teve gente falando que ele cancelou só pra ter um momento triste no documentário que tava fazendo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês acham mesmo que esse ser humaninho fofíssimo faria algo assim? Eu acho que não, inclusive. Teve pais falando que vão meter o processinho ou até mesmo ter que pagar psicólogo pros filhos que não puderam ver o Sean. Uma pessoa deu uma refletida ainda maior, sabe? Falou que talvez isso tenha sido coisa do próprio Allianz, porque no dia seguinte tinha jogo do Palmeiras, não ia dar tempo de arrumar tudo, tipo... Não acredito nisso. Tinha o ingresso jogado na porta do hotel, mas os fãs pegaram pra que ele não visse, não ficasse chateado. Pessoas que estavam esperando por Sean no dia 30 desejaram que ele não fizesse o show no Rio de Janeiro, pensando, já que eu não vi, ninguém vai ver, né? E teve gente pedindo o fim da turnê até, gente. Dá pra acreditar? É cada coisa que falam na internet que a gente fica até meio pasmo assim, né? Muita gente sem noção e desejando mal dos outros também. Mas, por outro lado, muitos fãs desejaram a melhora dele, subiram hashtag no Twitter pra que o show fosse remarcado e apoiaram o cantor nesse momento difícil. Deve ser muito difícil mesmo, né? É muito ruim cancelar um show em um lugar longe com tantos fãs que nem o Brasil. Ele já foi pro Rio de Janeiro, tá se sentindo muito melhor e até encontrou alguns fãs por lá já. E até então, até a gravação desse vídeo, a informação é que o show do dia 3 vai acontecer sim. Então, tô aqui cruzando os dedinhos. Sean, só espero que você esteja bem, que sua voz não fique prejudicada. E vamos que vamos pros próximos shows dessa turnê incrível, né? E quero muito saber se o show vai ser remarcado. Esperamos que sim, que os fãs ficarem felizes. Comente aqui qual foi a sua reação quando você ficou sabendo desse cancelamento, quando viu todas essas teorias e tudo mais. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com a Mendes Army toda, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti